Movimento Ribeira Brava em primeiro responde a Nivalda Gonçalves A resposta chegou hoje através da página de Facebook do Ribeira Brava em primeiro. Por vezes basta algum tempo para se ver a diferença entre posicionamentos políticos das pessoas. São esses que revelam a forma de cada um estar na política, fazendo dela uma causa pelo bem comum ou uma forma de autopromoção e diminuição do outro. Começa por dizer o movimento independente, acrescentando que enquanto ontem foi veiculada uma nota informativa que referia vontade de promover o investimento na Ribeira Brava e continuar a pôr todo o município na moda, outra nota, pouco tempo antes, tinha lançado uma tentativa de campanha para denegrir a imagem da pessoa do presidente de Câmara da Ribeira Brava, eleito pelo movimento RB1. Curioso também é tudo isto surgir na semana em que foi noticiado os 6 milhões para a reabilitação urbana, em todo o Conselho, nos próximos quatro anos de mandato. O movimento Ribeira Brava em primeiro diz que ao contrário do que acontece em outros sítios, o presidente da Câmara é proativo a convocar todos os partidos eleitos à Câmara, Assembleia Municipal e de Freguesias, para que beneficiem do direito de oposição e assim apresentem propostas que consideram úteis para o Conselho, negociando e chegando a consensos, conforme aconteceu no orçamento para este ano. Tudo isto ganha força com as boas relações mantidas, após a eleição de outubro, com instituições como o governo regional, onde se inserem serviços como a segurança social. Daí que não entendam esta atitude por parte de certas personalidades, uma vez que mesmo com a legitimidade de queremos implementar as nossas medidas, pelo facto do nosso manifesto ter sido mais votado, temos a capacidade de, com diálogo e escuta ativa, gerar consensos, salientando que é preciso a mesma vontade do outro lado. Tchau, tchau.